Oi meus amores, estamos aqui no dia 31, já são 8 horas da noite, estamos começando esse vlog tarde Mas é porque como é em casa mesmo que a gente vai passar a virada do ano A gente tá fazendo tudo assim, na calmaria, na tranquilidade, pra não sentir fome Porque a gente só vai comer depois de meia noite, a gente já combinou E aí minha mãe tá fazendo agora a costelinha, quer mostrar mãe? Pode mostrar Aqui gente, olha, vai botar no fono a costelinha de porco, que vai ser o nosso Uma saladinha de bacalhau Bacalhau também Ó, e eu acabei de fazer meu cabelo, gente, tava uma loucura, porque eu trabalhei mames também, né? Também Cheguei do trabalho, fui adiantando as coisas de casa, lavei o cabelo e dormi, não foi mãe? Sim Eu tava dormindo assim, igual uma princesa Aí quando foi 7h30 eu acordei e falei, gente, o que eu tô querendo dar vida? Vai dar meia noite, daqui a pouco eu tô aqui com os cabelos molhados Aí acordei, sequei, pranchei o cabelo, mami também, né? Só sequei, lavei e sequei Lavou e secou, né? Ainda tô fazendo comida, né? É, aí eu acho que eu vou agora adiantar algumas coisas, por exemplo, eu quero tomar jurupinga Não é pinga, é jurupinga, gente E aí eu quero tomar congelo de água de coco, né? Quero fazer água de coco de gelo Só que não tá congelado, só tá na geladeira, vou mostrar pra vocês Aqui ó, tá aqui ainda Então assim, eu vou botar no saquinho e botar no freezer e rezar Pra que, sei lá, daqui a uma hora esteja congelado Ali no freezer acho que fica, né mãe? Então vou fazer isso E assim, vamos procurar agora Vou colocar no saquinho de sacolé Essa é uma dica, gente, pra você não ficar de ressaca Você que bebe vodka, que tem que colocar gelo Coloca gelo de coco, sabe? Faz o coquinho, a água de coco de gelo aqui e você não tem ressaca Isso é super bom 8h30, meus amores E sinceramente Não tô com um pingo de vontade de me arrumar Esse é o primeiro ano que eu tô com vontade assim Tipo, de não fazer nada, sabe? Não sei, gente Me bateu um desânimo Mas a gente tem que viver, né? A gente tem que comemorar nossa vida, comemorar mais um ano Agradecer que conseguimos mais um ano, enfrentamos mais um ano Com muitas dificuldades, com a tristeza e desejar coisas positivas pro próximo ano, né? Enfim, tô suando pra caramba, não sei nem como vai fazer essa maquiagem Mas eu pretendo fazer uma maquiagem básica, assim, só pra tirar umas fotinhos e ficar legal Vou colocar cílios postiços porque ultimamente eu tenho preguiça de passar rímel, então eu tô colocando cílios E é isso, vou ligar o ventilador também pra mim não derreter, tá bom? Vamos que vamos Foi assim que ficou a make, meus amores Ó, coloquei um glitterzinho, ó Que ele muda de cor Gostei muito dessa maquiagem, muito mesmo É uma maquiagem até mais do que eu esperava, só que eu fui fazendo E agora eu tô na indecisão do look Porque, assim, tem duas pecinhas novas, tá? Que eu tenho pra usar Esse vestido aqui, desde, sei lá, outubro eu queria usar ele no ano novo Ele é assim, ó, desse jeito Só que eu não sei se eu vou usar, porque eu tenho outro conjunto pra usar Esse top e esse short branco Que tá super na moda também Porém, eu acho que eu não vou usar ele não Gostei desse vestido, vou experimentar só pra tirar a prova E daqui a pouco eu volto com a decisão pra vocês, tá bom? Provavelmente vocês iriam votar o short branco Mas no ano passado eu já passei, quer dizer, esse ano eu já passei de short branco E não deu muita sorte não Então eu acho que eu vou passar o verde de esperança, né? Esperança de dias melhores E eu me senti muito bem Tem muito tempo que eu não visto um vestidinho assim, tubinho, coladinho E me sinto bem por conta do meu corpo E eu tô me sentindo maravilhosa agora Então eu acho que temos um vencedor Mas eu vou experimentar só por vir das dúvidas Look escolhido, meus amores Esse vestidinho aqui, ó Verdinho claro E é isso, gente Ó, coloquei acessórios Esses dois colares são da Amaré Tá? Muito bom esse site Pulseirinha que a amiga deu Relógio de sempre E make Só acho que coloca salto pra tirar foto Deixa eu mostrar o look dela Ui, que delícia Que linda, makes By eu mesma Tá linda, hein? Que ano, hein? Se liga na nossa mesinha Nossas comidinhas Nossas sobremesas Nossos tudo, gente Né, mami? Né, Antônio? O atrasado O último, ó Se arrumou já E a gente tá aqui, gente Olha só que delícia Estou babando, né? Querendo já comer Mas vamos respeitar o horário Não, deixa a película aqui, gente Isso aqui é um negocinho, tá bom? É isso Ai, que delícia Tô babando só de gravar esse vídeo Eu já tô aqui, ó Na minha Juju Todos nós Vamos fazer um brinde pro vlog Um brinde? Um brinde a 2019 Graças a Deus Sobrevivemos a 1 Um minuto Um minuto Segura aqui Tô nervosa Um minuto Não dá pra beber, não Vou levar pra mais Imagens do Volocop Do porte de Copacabana As pessoas já Aguardando pra fazer aquele brinde É verdade A comemoração especial Cada um do seu jeito Vamos ficar pertinho Atenção que já já ganha pontagem regressiva Tá chegando a hora Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Brasil Feliz Ano Novo Eu quero chorar todo ano Eu quero chorar Eu quero chorar todo ano O que é que acontece comigo no ano novo? O que é que acontece? Muita emoção Eu sempre choro, sempre Tô aqui me derrubando em lágrimas Gente, os focos são mais bonitos na TV Aí mostra de todos os lugares Olha que lindo Salvador Vivetona, linda Olha esse corpo Gente, tá muito lindo na TV Gente, aqui Vídeo muito longe Lindo Olha como tá cheio Demais Não tem pra ele, viu? Não tem mesmo Bom dia, meus amores Agora oficialmente, né? Dia primeiro Porque eu dormi Depois que eu dormi Eu considero que o dia já começou mesmo Coloquei esse look aqui pra receber o ano Pra gente terminar de curtir essa tardezinha, né? Eu falei bom dia, mas já são uma e meia da tarde, tá bom? Aí tomei um banhozinho agora Despertei, tirei a preguiça pra fora Essa aqui era aquela opção que eu ia usar a noite Só que aí eu resolvi botar hoje com esse shortinho que não é novo Mas parece novo, então é isso Eu vou lá na sala agora A mami já tá gelando como de costume E curtindo, né gente? Porque não é sempre que a gente tá dois, três dias em casa E a gente vai curtir um pouquinho também só entre nós três hoje Mas mais leve porque amanhã tem trabalho pra todo mundo Então vou lá mostrar eles pra vocês E mostrar aqui que a gente vai fazer Tudo que a gente tem que fazer e tal Já na cozinha de novo, né, Flor? Isso mesmo Só vive na cozinha, Jesus Preparando o almoço Que já estava pronto O ano novo dela é na cozinha Vamos almoçar Não vou nem mostrar pra vocês Porque é a mesma coisa Isso, é a mesma comida É isso, vamos? Vamos Tô com tudo pra almoçar São duas horas Duas e meia Quase sete horas da noite E a gente vai abrir a nossa champanhe A champanhe chama É essa baratinha? Pra iniciar o ano Não abrimos meia-noite Mas vamos abrir agora Porque o que importa é no dia, né? Estamos no dia primeiro ainda Tô com medo Por que a gente tem medo dessas coisas? A câmera até fez um barulhinho, hein? Tudo bom, meus amores? Esse é meu Um brinde a 2020 Muita saúde pra nós Todos E esse foi o nosso ano novo, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Já vai deixando o seu like Tá bom? E, gente, esse foi o nosso ano novo em família Bem tranquilo Suave Do jeito que a gente queria Conseguimos curtir Descansar Conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo E eu espero que tenham passado isso pra vocês E que vocês tenham um ano novo Repleto de coisas boas Que 2020 seja o ano da mudança E não só do falatório, né? Como a gente costuma fazer várias metas Que suas metas se concretizem nesse novo ano Muitas energias positivas daqui, tá? Estão enviando pra vocês E é isso Uma nova beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau